Estreia no programa JF Veículos, eles estreiam com ofertas incríveis para você comprar o seu carro agora. Vamos lá, Juninho? Vamos lá, Civic LXL 1.8 Flex, ano 2010, pequena entrada, parcelinha de 679. Chegando agora, Cobalt LT 1.4 Flex, ano 2014, pequena entrada, parcelinha de 599. Agora um carro sem nada de entrada. Olha aí, carro para a família, zero de entrada, parcelinha de 679, você leva esse Siena 2010 lindo. Saveiro? Saveiro completinho utilitário 2011. Apenas 599 mensais, se quiser pagar a vista, 29,990. Vamos chegando agora, Sorento 2012, pequena entrada, parcelinha de 999. E tem muito mais, JF Veículos aqui na rua Cosmópolis, número 62, o telefone? 3365-1602. Tem também o site? JFveículos.net.br. É a hora certa para você comprar o seu carro aqui na JF Veículos, Juninho, espera por você. Vem para cá.